Pessoal, olha o papai saguí aí, ó. O filhotinho lá no fundo, ó, recém-nascido, pessoal. Coisinha mais fofa. Vem cá, vem comer, bichinho. Vem, comer aqui com o papai, vem. Isso, vem, ó, tá com fome, bichinho, com bastante. Isso aí, bichinho. Tava com fome, né, meu bichinho? Já veio correndo ali pelos galhos. Ó o papai saguí, ó. Comendo junto com o bichinho, ó. Comendo junto com o filhotinho dele, ó. Coisa mais linda, ó. Mas é muito fofo. Cresce muito rápido esses bichinhos. Esses dias não tá mamando. Só mamando ali agarrado na mãe. Agora já tá, ó, andando sozinho nos galhos. Comendo sozinho aí. O papai saguí foi pra lá e já foi atrás, ó. Não quer mais não, bichinho. Enche a barriga, bichinho. Ó mais aí. Enche a barriga, ó, pessoal. Eles enchem a barriga, não quer mais saber, ó. Olha lá, veio o papai saguí de novo. Comer mais um pouco, ó. Agora se assustaram, ó. Eles se assustam com qualquer coisa, pessoal. São muito arisco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu!